A CIDADE NO BRASIL 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 Boa. Até que enfim, é? Não está aqui. Vamos ver. Um cruzeiro. Um cruzeiro não dá para comprar nenhum parafuso. Um cruzeiro de entrada e o resto financiado em dez anos. Hum... Para daqui! Fora! Fora os três, já! É, já vi que não tem financiamento Peraí, o que foi? A galinha, a cambuquira Ei, moço! Ei! Aceita a troca? Eu compro, vendo e troco Qual é a troca? Se o senhor dá um carro pra gente, a gente dá galinha pro senhor Um carro por uma galinha? É, essa galinha é gotosa, tá babando que tá danada Na manteiga Deixa eu ver Essa galinha é galinha do ano, é zero quilômetro É, tem mais, ela tem seguro contra a batida de galo, papagaio, etc, 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 etc Tá bom Faz dez quilômetros de ovo com um litro de milho Posso garantir que não é mãe solteira É galinha ou é galo? Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL 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 BASTA! A CIDADE NO BRASIL 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 Ele está fugindo. Segura ele. Parem. Deixem-se embora. Um calhembeque? Assim não dá. Não dá mesmo. Eu já estou cansado de entrar e sair de dentro de carro. E não encontramos nada. E quer saber uma coisa? É a última vez que eu... O que foi? O que foi? Deixe comigo. Que palhaçada. Palhaçada? Vai você. Eu vou. Eu sou o Michelin. Marque-se lá. Marque-se lá. Olha um carro desse. Está babando que está da... Pessoal, comigo é na manteiga. Passe de beijo. Você viu? Você viu? Você viu? Ele piscou. Quer saber? Vamos lá os três. Vamos lá. Para lá, para lá. Não fez nada? Nada? Não. Tadinho. Está tão sujinho. Olha aí, ó. Tadinho. Vamos limpar ele? Vamos limpar? Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. 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 É maravilhoso. Maionese, esse carro está uma joia. Calhambeque, o Zerinho, ó, na manteiga. Tem apenas um desenho de um calhambeque, igual a centenas de calhambeques que existem nessa cidade. O único homem que sabe qual é o calhambeque, o senhor deixou fugir. E o que é que estou esperando, hein? Tago ele de volta. Eu quero o meu calhambeque de oro. Eu quero o meu calhambeque. Calhambeque de oro. Vai. Ô morcego, você de novo? Eu falei para me trazer aqui que ele ia ficar bravo. Vai, não conversa, anda. Senhor presidente, eu acho que... Cem barras de ouro foram roubadas da caixa forte do meu banco e até agora o senhor não moveu um dedo para descobrir os ladrões. O senhor desconfia de alguém do banco? Meu caro inspetor, eu sou presidente do banco e não policial. O senhor... Cem barras de ouro. Ô, maionese, esse mundo é dessa estação, tá muito chato, vai. Essa avalça não aguenta. Muita outra vez. Muita outra vez. Pessoal, calma. É que esse rádio aqui é original, só toca música velha. Esse era o meu medo. Pessoal, majeste. Olha lá, todo mundo parou para ver o carrão passar. Ô, seu barbeiro, tirou carta pelo telefone? Nada disso, pereguete. Você passou um sinal vermelho. Não acredito. Não acredito. Que isso já se comece. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Boa. O que vocês acham disso? O cofre não foi explodido. Os guardas de segurança não notaram nenhum movimento estranho. E o próprio gerente do banco não sabe explicar como ocorreu o roubo. Estranho, não, chefe? Muito estranho. Alguém do banco está envolvido no roubo. Você acha? Isso é um problema dos senhores. Eu quero as cem barras de ouro do meu banco o mais depressa possível. Senhor presidente, o senhor acha que quem roubou as cem barras de ouro vai continuar no país? Cabe ao senhor descobrir se os ladrões atravessaram a fronteira ou não. Não é fácil atravessar a fronteira com cem barras de ouro. O senhor tem 24 horas para encontrar o ouro. Senão irei imediatamente ao senhor governador. Com licença, meu caro inspetor. É, a operação é de vocês. E diga-se de passagem sem anestesia. Olha ele. Atire nas pernas. O chefe quer ele vivo. Ok. Olha lá, companheiro. O calembeque. Pode ser o calembeque de ouro. Ei, espera um pouquinho aí. Como é que é? Quer vender essa lata velha? Lata velha vamosazinha. O meu amigo está brincando. Como é que é? Vai vender ou não? De jeito nenhum. Ei, pessoal, um belo carrão. Faz dez quilômetros por um. Dez quilômetros por um litro de gasolina, é? Não, com um tanque. Gostou? Olha, quer vender o automóvel? Não. Nós pagamos o que vocês quiserem. Vai gastar com o que em Piringulho? Ô, amigo, vende o caro pra gente. A gente paga bem. Como é que é? Querem ou não querem vender o calembeque? Não, já que vocês não querem vender essa lata velha, isso daqui é um assalto. É, é um assalto. E pode parar aí. Para aí. Para aí. Não é fácil, hein? Pare. 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 Idiotas. Nós só queríamos comprar o calembeque, chefe. É verdade, chefe. Chegamos a oferecer uma importância enorme. Não se oferece uma importância enorme por uma lata velha. Isso pode gerar desconfiança. E se souberem que o calembeque é de ouro, ele pode subir da praça. Eu não sei não, viu, chefe? Mas eu acho que esse calembeque é o que nós estamos procurando. Ótimo. E como devemos fazer então, chefe? Primeiro, liquide este contrabandista que derreteu as barras de ouro e transforma em calembeque. Segundo, liquide este contrabandista que derreteu as barras de ouro e transforma em calembeque. Terceiro, eu quero o meu calembeque de ouro. Sim, senhor, chefe. Sim, senhor. Claro. Vamos lá. Estrúvo, ajuda aqui. Chefe, chefe, por ter que ir. Desculpe, chefe. Tchau, Iliotas. Isso, reggae raios. Só o nosso reggae raios. Bate com o martelo na cabeça. Corre, corre atrás, ninguém corre, faz. Zig, zag, zoe, 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 sai de cara lavada. E essa vida é gozada. Porque o mundo inteiro é um carro velho onde a gente pula e se roda. São três panquecas loucos com três cabeças voltas. E tirando estrelas direto, sabendo que cria no mar. O mundo inteiro é uma panqueca gira tanto que no fim se enrola. A guerra é uma fofoca, a bomba é uma pilota. O homem é um boneco de mal. Seu malandro, tem vergonha, tem vergonha. Vai tirar a caixa de banana na sua porta. Segue, vai, vai. Se toma pelo na cabeça. Outra vez, Tônio, já não sei, quero ver. Outra vez, Tônio, outra escopa, mas será? Vai, joga você, agora é você, compadre João. Quero ver se sete aqui, esse vai dar a volta. Ah, você parece mamãe. Mas não acertam uma, Tônio. Será possível? Quero ver se dois, esse não tem, só se você fabricar outro. Polícia. Ótula. Clama, o que é isso? Logo hoje que não fizemos nada. Vai ficar tudo numa boa se você me der uma informaçãozinha. Ah, de araque, meu chapa, aqui não tem dedo duro, não. Pois dedaram vocês pra gente. Quem dedou? Não interessa. Como não interessa? Entregaram vocês como os ladrões a cem barras de ouro do Banco Universal. Ah, de araque, meu chapa. Quem fez isso foi o Gonzales, não foi nós, não. É exatamente isso que eu queria saber. Cuide deles. Você vem comigo. Claro, primeiro eu vou telefonar pro meu advogado. Eu decido que você telefone, vambora. Quietinhos todos, hein? Ninguém se mexe. Primeiro que se mexer, leva a chumbo. Aqui tá bom. Ele tem que passar por aqui de qualquer maneira. Olha ele lá. Olha lá o calhambeque. Nunca foi tão fácil pegar dois coelhos, hein? Olha aqui. Atire no contrabandista, eu passo o calhambeque parar. Ok. Tchau, tchau. Sai da frente, imbecil! Sai! Pisa no freio, Pereguete! Não tem freio, Chiline! Encontre na calçada, tem o primeiro posto que passar. Vai, encontre mais! Segura aqui! Vai, 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 vai! Se prepara, Mauretta, vai! Vai, vai, agora, vai! Pereguete, mantenha a direção! Tá bom! Vamos lá! Agora! Vamos lá, Mauretta! Olha o pó! Agora! Agora! Me ajudei! Será que ele tá morto, Pereguete? Escuta aqui, meu chapa! Se tá morto, não me negue! O defunto tá querendo falar? Cuidado! Es... Cadê? 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 Uma joia! É, na manteiga! Es... Cadê? 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 Desmaiou sem dizer nada. Por que será que no cinema, toda vez que o cara vai dizer uma coisa importante, ou morre, ou desmaia? Vamos levar ele pro plano de socorro? Uhum. O pessoal, me ajuda aqui, vai! O cara é fogo, viu? Vai, vai! Não tá na manteiga, não, viu? Vai! Tá babando que tá danado! Esse era meu medo! Vai! Vai lá! Vai! Pega por cima! Vai! Ô carinha pesado! Vocês aí! Fiquem onde estão! Entenderam? Vocês facilitaram as coisas pra gente! Nós não vendemos um carro, tá? Agora! Nós vamos levá-lo de graça! Na manteiga? É! Na manteiga! Agora! Saiam daí! Pra roubar nosso carro, tem que passar por cima do nosso cadáver! Hã? 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 Não seja por isso! Richelins, da próxima vez, fale do seu cadáver, não do nosso! Se vai, se vai, escandal! Agora vamos liquidar os três e fugir com o carro! Só se for agora! Vamos pegá-los atrás! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Ei! Ei! Ai! 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 Calma! 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 Eles fugiram por ali! Vamos atrás! Vamos! 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 Vai! Se desista! Cuidado! Me tirou o caminhão! Ok, doutor. O senhor bateu em cima da mosca mesmo. Esse é o Gonzale mesmo. Agora nós já sabemos quem foi o homem que roubou as cem barras de ouro. Quem roubou não interessa, meu caro inspetor. Eu quero as cem barras de ouro de volta ao Banco Universal. Senhor presidente, operação policial não é bem uma operação bancária, onde sorteia as pistas certas para um resultado lógico. Lamento, meu caro inspetor. Mas se o senhor não tiver competência para encontrar o ouro, limita-se. Consença. Imbecil. Doutor, eu acho que o grão-fão é meio nervosinho, né? Você sabe o que o Gonzales fez com o ouro? Ah, sem essa, ô doutora. Eu não vou ferir ética profissional. O que o Gonzales fez com o ouro? Vendeu? Atravessou fronteira? Vamos pegar um surpreso. Na manteiga. Volte aqui. Volte aqui. Seu calhão-beque miserável. Estou babando, doutor anado. Anda logo. Sim. Olha lá, são eles. Atire. Atire. E aí. E aí. Abertura Oi! 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 Seu larápio, você vai levar a maior surra da paróquia. Doutor, primeiro eu quero falar com o meu advogado. Então chame. Alô? Doutor, quem eu? O bode rouco. É, doutor, os homens me pegaram, né? Eu tô aqui, né? Eles querem que eu confesso que o Gonzales roubou o ouro que um mafioso roubou do banco. É. O que, doutor? Pegaram o Gonzales, deram uma bruta surra nele, é? Então o Gonzales confessou que derreteu a 100 barra de ouro. Então, nessas arturas, ele deve tá morto ou tá tudo quebrado no hospital. Alô, pode vir buscar o seu ilustre cliente, doutor. Eu não falei que ia ser fácil, pato rouco. Bode rouco, doutor. É, nada como um diálogo assim, aberto, né? É isso aí, bicho. Procurem esse homem nos hospitais. Você agora vai me dizer quem é o mafioso. Mas, doutor, eu não sei... Não atire, doutor. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, doutor. Por que está nervoso? Fuma-se? Tô... Tô começando a deixar de fumar. Quietinho aí. Na volta a gente te paga. Tá legal? Não, 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 não. Não, 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 não. Não pode estacionar aí. Eu conheço esse calhanbeque. Onde será que tá o dono dessa lata velha? Não, 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 não. Eu quero o meu calhamba crioulo. Olha lá o calhanbeque. É ele mesmo. Até que enfim. Valeu a pena o esforço. Vamos lá. Asdrubo, aqueles três não colocaram o contrabandista aqui dentro? Eu acho que ele está sendo socorrido aí no pronto-socorro. O que interessa pra nós é o calhanbeque. Vambora. Vamos, rapaz. Sobe aí, vambora. Vamos. O que é isso? O que é isso? O salato velho vai ficar chacoalhando agora? Você quer saber? Pra mim a salata velha ficou louca. Ei, moço. Não pode nos dar na frente do pronto-socorro. Não, não, não somos nós, seu guarda. É, é, é o calhanbeque. É. Engraçadinho, hein? Se não sair daí, eu boto os dois em cana. Pois não, seu guarda. Pois não. Com licença. Com licença. Já não aguento mais. Eu tô babando, que tô danado. Eu não tô na manteiga. Eu conheço essa buzina. É ele. Miserável. Imbecil. Saci de brexta. Panquecada, o cara sumiu. Sumiu nada. O calhanbeque é que trouxe ele pro pronto-socorro. Obrigada, calhanbeque. Você tem um coração de ouro. Você é joia. Será que o cara ia dizer antes de desmaiar? Bom, era alguma coisa sobre o nosso carro. Deve ser uma coisa muito importante. Porque ele tava, ó, na manteiga. Vamos descobrir isso? Vamos. Se o contrabandista abrir o bico... Adeus, calhanbeque. É verdade. As bonecas... São novas no hospital? Dá licença que nós tivemos que levar o paciente passar de cirurgia. E o beijinho de boas-vindas? Jamais. E você? Cadê? E você? Será que é tão valente? Essa doeu. Da próxima vez vai doer mais. Ou mais. Ué, cadê o maionese? Eu quero o meu calhamba, crioro. Ele tem que estar aqui. Ah, meu Deus do céu. É ele. Vamos acabar com ele. E agora? Ninguém vai saber que existe um calhanbeque de ouro. Cuidado, vem gente aí. Será que esse coitado vai aguentar uma segunda operação? Não sei, tenho minhas dúvidas. Então vamos lá, vamos. Ai, parece que ele ficou pesado depois da operação. Como vai, doutor? Respirando. Mexilinho, o cara deve estar sendo operado aí dentro. Vamos entrar? Vamos. Ai, não atire, por favor, não atire. Pode esquecer o calhanbeque. Sou eu, pessoal. Maionese. Imbécil. Não, não atire. Não, não atire. Não, não atire. Por favor, conhece esse homem? Não, não atire. Obrigado. São os senhores que vão operar o paciente? Não, não, não. Sim, 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 sim. Vamos lá, né? Esperemos que o coitado aguente. Boa sorte. Obrigado. Obrigado. O pessoal vai fazer? O pessoal vai me botar. Eu não sei operar, não. Eu vou me botar. Eu vou me botar. Tchau, papai. Eu vou botar. Eu vou botar. Obrigado. Bisturi! 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 Ai! Isso é engano! Diga-me daqui! A gente dizia, né? A gente dizia, né? Um momento. Um momento. Calma. Calma. Está feio. É, maionese. É, maion. Está na manteiga. Ótimo. Agora vai, hein? Na gota. Serrote. 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 Aqui está, meu moleque de trabalho. Serrote. Ótimo. Vamos ver o que está aqui. Serrote. 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 Isso. Vamos ver aqui agora. Ótimo. Ok. Obrigado, doutor. Um momentinho que eu vou ouvir o coração. Como é que está o coração? Vê aí. Como é que está? Está jóia. Pode gostar que ele aguenta. Então vamos medir a pressão. A pressão. A pressão. A pressão. A pressão. Vamos lá. A pressão. A pressão. A pressão. Está alto. Está baixo. Coluna do meio. Isso. É agora mesmo. Tesoura. 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 Anistia nele, mexilinho. Cala. Tem coisa para chuchu aqui mesmo. Parabéns, mestre. Parabéns, mestre. Parabéns. Comece uma pergutinha. Como é que está? Não sei se vou aguentar não. Parabéns. Parabéns. Olha a marretinha. A marretinha. É com uma pedra novinha aqui. Vamos ver. Parece a pedra. Deve ser o cobrador. Vamos ver o prumo. Vamos ver. Prumou. Vamos ver aqui o prumo. E agora, mestre? O fígado está no prumo. Está no prumo. Está bonito. Agora, amigo. Arco de pão. Se tem petróleo aí, mestre Zerbino. Eu não acerto com esse arco. Um momento. Um momento, doutor Zerbino. Um momento, doutor Zerbino. Um momento. Olha. Licha nele. Nossa, a gente tem palmoção. Está lichado, doutor. Estava escorrendo. Estava escorrendo. Pois é, doutor? Olha, se não repara que não tem um prato com um cabelo. Ah, ninguém repara não. Pode ver. Mas o buraco está errado. O buraco é aqui, doutor Zerbino. É aqui, ó. Aí. Agora, gira. Gira que ele fica tonto. Quer ver? Sócrates, arde serra. Arde serra para o paciente. Arde serra para o paciente. Aí está a serra, Zerbino. Serra, serra, serra. Quanta salva já fecha. Pronto. Vai para a linha. Caraca. Polícia. Sabe se este homem está aqui, doutor? Tá, tá, tá. Tá sim. Tá aí dentro, né? Deixe-me sair daqui. Vamos começar a operação. Que tal? Deixa comigo. Dá um martelinho. Nada com uma baba bem fina. Vamos rápido. Faça um esforço. Gonzales, o que você fez com as cem barras de ouro? Eu derreti o ouro. E o que fez com o ouro derretido? Vamos, diga. Com o ouro derretido. Continue, Gonzales. Continue o que fez com o ouro derretido. Eu fiz... Não posso falar. O mafioso me mata. Ninguém vai tocar em você. Vamos, fale. Fe... Fez... Ficou. Tá morto. Parem com essa operação. Mas, meu amigo, você está interrompendo uma operação muito importante. Meu amigo, não tem necessidade nenhuma de se operar. Tire-me daqui. Vamos, de janeiros. Vamos sair recado aqui de perto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, pessoal. Vamos lá. Príncipe da Arábia Saudita chega hoje com a missão de comprar todos os calhanbec do Brasil. Onde estão aqueles imbeciles? Quer saber de uma coisa? Nós não somos mais teu amigo. Tá legal? É. E você não conta pra gente. É. E o médico falou pra gente. Diz que você era de ouro. E sabe do que mais? Um... Oi! Comprar todos os calhanbec do Brasil. Seus homens de confiança estão aí. Manda entrar. Sim, senhor. Mamba minha. Desculpa, chefe. Desculpa. Infelizmente o Gonzalez morreu, inspetor. E era o único a saber o paradeiro das cem barras de ouro. Então o senhor me mandou chamar só pra dizer isso? Quer dizer que não há mais esperanças de achar o ouro que foi roubado no meu banco? Calma, senhor presidente. Calma. Mas como calma, meu caro inspetor? Enquanto o senhor procurava esse tal de Gonzalez, o senhor se preocupou em saber se o ouro saiu do país? O senhor tentou descobrir o mentor intelectual do roubo? Tentou? Cale-se! Senhor presidente, a polícia não pode parar para resolver o seu caso. Temos uma pista. Gonzalez citou o mafioso. Deve ser o chefão do roubo. Muito bem. E quem é esse mafioso? É a vovozinha. Com licença, meu caro inspetor. Ô, José. Faça esta entrega no parque de diversões. Onde vai haver a exposição de Kaliambex pro príncipe da Arábia Saudita. Tá legal? Ok. Tchau, tchau. Você vai seguir a gente? Não quero mais saber de Kaliambex. Eu vou comprar um caminhão. É, por sua causa quase que mata um agente, viu? Ó, volta pro seu ferro velho, tá? Olha lá, são eles. Então atire. Ei, o que é isso? Não tem ninguém. Qual é? Vamos correr cada um pro lado, que assim lhe desista. Espaça, espaça, vai. Olha lá. Ei, eu sou só que não me mandava, não se lembrou. Cuidado aí! Vá, vá! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. É melhor sem se esconder que a barra tá pedrada. Tá na manteiga. É melhor sem se esconder que a barra tá pedrada. Tá na manteiga. 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 Ai! Vem, vem pra cá. Vem, vem pra cá. Vem, vem pra cá. Vem, valeu. Vem, valeu. Tô babando que tô danado. O doce brasileiro muito gostoso. Poxa, vamos parar. Que papelão. Vem, valeu. Chega! Chega! Pare em nome da lei! Vem. Que papelão. Vem, eu toco. Vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se inscreva no canal 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 E aí